Música E devagar, eu vou tirar um pouquinho a bacia do chão E isso, vou alugar lá por trás E eu vou levantar os braços lá para cima Um, desce dois, respira, respira Três, desce quatro, pensando no seu centro Cinco, desce seis, mais um Sete, desce oito, excelente gente Vou descendo devagar, ótimo Vou juntar, assola o meu pé, assola o meu pé Vou pressionar a bala externa do meu pé no chão E vou tirar mais uma vez um pouquinho a minha bacia Ó, tá vendo? Vou fazer o mesmo movimento de braço Deixa os joelhos abertos, pressiona a bala externa Um, desce dois, três, desce quatro, cinco, desce seis Mais um, sete, desce oito Vou descendo devagar Pressiona os joelhos para baixo Aí, ótimo Alonga as pernas de lá para baixo também Ótimo E a gente vai virar um pouquinho lateral Vai deixar o braço alongado E eu vou trazer a minha perna Num passeio Estica, volta pra ser E desce de novo Um, e dois, quatro vezes Três, e quatro De novo, cinco, e seis Sete Desenvolve pelo pé Um, e dois, três, e quatro Vou virar para o outro lado Para fazer o outro pé Precada Sete, e oito Um, e dois, e quatro Três, e quatro, e quatro Cinco, e seis, e quatro Sete, e oito E a terceira vez Um, e dois, e quatro Três, e quatro De novo, e três, e cinco E seis, e quatro Sete, e oito Ótimo Vamos trabalhar todos os movimentos de perna E de frente Vamos fazer com a perna esticada agora Quatro vezes Para quem faz dança Grande mão E um Perna direita Ponta do pé esticada Dois, e três Três, e quatro Perna esquerda Um, já trabalhamos Para fazer isso Dois, e três E quatro Excelente Gente Leva os braços lá para cima Separa as suas pernas Como se você fosse fazer um shift no chão Vou virar assim para vocês verem As pernas estão afastadas Se os braços estão afastados Alonga turbas Braços estão diadonais As pernas estão diadonais Alonga, 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 alonga Isso Última vez Alonga, 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 alonga E solta Muito bom Vou virar agora de barriga no baixo Vou fazer atrás Vou andar com o fixe Coloca a peste na mão Vou começar com a perna direita Esticada Um Quatro Dois Dois Três Quatro Perna esquerda Um Estica o joelho Dois Três Quatro Coloca as suas mãos na direção dos seus ombros Empurra um pouquinho lá para cima Com o cambrilho Vamos lá para o teatro Volta Segura um pouquinho os seus pés lá para trás Vamos fazer de novo O mesmo cambrilho Tira a coxa do chão Vai Agora para frente Volta Todos esses movimentos vocês podem repetir Gente Apoiou A meia Ponto Pela trás E eu vou Sentar Os meus apanharos Coloca o peito no pé no chão Caminha as mãos na frente Esgarça Esse movimento E eu vou Para a posição do gato Ok De quatro a dois E trabalha contra a sua coluna Veja que movimentos você precisa fazer ainda Na sua coluna Na sua coluna Olha para frente Mexe a bacia Para um lado e outro E a gente vai fazer junto Inspirando Olhando lá para cima Expirando Inspira Expira De novo Quatro vezes Última vez Expira Expira Mais uma vez Ótimo Deixe as suas mãos bem montadas Na sua frente Voltei para a posição dos quatro a dois Eu vou trazer a minha perna direita Entre as minhas duas mãos Solta Tá vendo? Se você sente o joelho no chão Coloca o companhinho No alvo Fadigas do joelho Levanta Pressiona as mãos Lá na costa Fica um pouquinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se o todo pé de trás Pega-se na frente Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Voltou 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 Você perto de dentro Lá para trás Agora você vai trazer a esquerda Entre as mãos E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cresce Sete Oito Senta lá atrás Puxa o esquerdo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Voltou Levou novamente a perna lá para trás Vai sentar pela última vez E vai deixar os seus dois pés Uma meia ponta Essa posição é bem incómoda para algumas pessoas Então veja essa possibilidade Meia ponta lá atrás Fica um pouquinho aí para espalhar Os seus dedos no chão Para aumentar a sua base para quando você for dançar em pé Fica Fica Boa gente Vou virar um pouquinho de frente para vocês Está quase levantando Para fazer a parte em pé Não sofre aí Fica só um pouquinho Vou colocar minhas mãos no chão Vou transferir o meu peso lá para os meus calcanhares Se você consegue ficar de cócoras Ótimo Se você precisa separar mais um pouquinho Separe Empurra as suas cotovelas e as suas pernas Fica um pouquinho aí Está gostoso Vou falar a verdade Eu já estou aqui Vindando Atenção Vou colocar as mãos no chão Vou mandar minha bacia para o pé Faz os ajustes que você precisa aí Deixe o seu pé na direção da sua bacia Caminha um pouquinho lá para frente com as mãos Olhe lá para os seus pés Dorme o joelho Dorme o outro Vê aqui que você precisa mexer Olhe um debaixo de uma axila Olhe um debaixo da outra Vai caminhando com as mãos Em direção dos pés E começou com o colamento de colômbio A gente vai desempolando Olhe um debaixo da cama Isso E vou enrolar mais uma vez Vou caminhar com as mãos lá para frente Olhe os seus pés Vai subir na minha conta Um Desce dois Três Desce quatro Cinco Desce seis Sete Desce oito E eu vou separar um pouquinho mais as minhas pernas Numa armadura maior do que a minha bacia Fica lá com quem puder Se achar melhor Vou colocar os seus dedos no chão Ok Quem não achar Aqui também é ok Vou caminhar um pouquinho lá para a minha perna direita Dorme um pouquinho na esquerda Volta mudando Vou passar um pouquinho lá para o outro lado Para a minha perna esquerda Agora As duas tuas caixas diretas Não Dobro um pouquinho na direita Vou voltar para o meio Vou dobrar mais Vou fazer uma transferência de peso Entre uma e outra Está vendo E eu vou virar os meus dois pés anterior para fora E eu vou mais para o lado direito agora Fica um pouquinho Flexa no outro pé Vou passar lá para o outro lado Ok Excelente gente Está alongando tudo aqui E agora eu vou parar um pouquinho no meio das dedos Maior do que aquela outra vez que a gente estava Está vendo Apoia Apoia um pouquinho Ok Coloquei novamente as minhas mãos no chão Vou deixar os meus pés para trás Vou juntando eles E só mais um pouquinho Vou colocar o meu pé direito em cima do esquerdo Está vendo a porta externa do meu pé Está aqui Vou flexionar a perna direita Vou flexionar a perna esquerda E mais uma vez Vou flexionar a direita Solta a cabeça E vou trocar Agora eu vou colocar o pé esquerdo por cima O pé fica meio de ladinho Estão vendo? Vou mostrar para vocês É bem esquisito É bem esquisito Mas é bom porque a gente aluna partes dela Flexiona a direita Flexiona a esquerda Flexiona a direita Mais uma vez Flexiona a esquerda Separa os meus pés Prometa que está acabando Sofrimento Cruza um pouquinho os seus braços ali E deixa cuidar Quem precisar dobrar os joelhos Dá um pouquinho Tudo bem? Sinal Faz sim com a cabeça Me ajuda Ok Vai apoiar as duas mãos lá No seu torbozelo Na sua batata na perna Está vendo? E você vai subir Desalhar Como se fosse escalando Uma montanha Ok? Então olha só o que vai acontecer Eu vou apoiar As minhas mãos Para eu ir escalando Para um pouquinho aqui Olha lá para frente Abre seu rumo lá atrás Volta a olhar para o chão E vou continuar escalando Para ir mais uma vez Lá na costa Olha para frente Solta a cabeça Vou escalar mais um pouquinho Ainda estou olhando para o chão Olha para frente Pela última vez Vou fazer a escala final Agora até ficar de pé Atenção Foi Excelente Excelente A pureza da flor Sou eu E o tempo O perdão Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E teu